O Esporte Clube Internacional completou 106 anos no dia 4 de abril. Para comemorar esta data, o clube realizou uma grande festa no Centro de Eventos Presidente Arthur Dallegrave. Centenas de colorados compareceram para prestigiar o clube, junto com autoridades, jogadores, presidente e ex-presidentes do clube. Confira como foi esta grande festa. Com a temática Cada Um é 11, slogan da campanha do Inter para a disputa da Libertadores 2015 e uma linda decoração com o predomínio da cor vermelha, a festa de gala reuniu convidados, os presidentes do Inter e Grêmio Vitório Píferi Romildo Bolzã e diversas autoridades como o representante do governador Ibn Simpinheiro e o prefeito José Fortunati. Sócios dirigentes, os atletas de Alessandro, Nilmar, Juan e Eduardo Sacha, bem como os ex-jogadores Larri, Fabiano, Caçapava, Pinga, Chico Garcia, Benítez e Magrão, também prestigiaram a festa de aniversário do campeão de tudo. Outro motivo de orgulho foi a volta da celebração do aniversário na Casa dos Colorados, após a modernização do Beira Rio, que foi considerado um dos mais bonitos do mundo. O jantar foi em alto estilo, servido pelo grupo Cláudio Solano, especializado em alta gastronomia. A trilha sonora ficou a cargo do DJ Irigarai e do conjunto Jorjão e Banda, que alegraram a festa até tarde. No dia 5 de abril do ano passado, Beira Rio foi oficialmente reaberto ao público com um grande show. O espetáculo Os Protagonistas lotou o gigante, que assistiu a diversas atrações em uma única noite. O evento mostrou ao mundo todo que o novo estádio dos Colorados está ainda mais preparado para receber não apenas os Jogos do Internacional, mas também mega-eventos. O Beira Rio já foi palco de grandes Jogos do Internacional. Além disso, recebeu grandes nomes da música internacional, como Paul McCartney e Roger Waters. E o novo gigante não podia receber outro nome na sua estreia, senão o rei da música brasileira, Roberto Carlos. Assim que os portões foram abertos, o público passou a tomar conta das arquibancadas e das cadeiras colocadas sobre o piso que cobriu o gramado do estádio. Com faixas na cabeça, almofadas com imagem do rei nas mãos e faixas pedindo uma das tradicionais rosas jogadas no final dos shows, os fãs aguardavam ansiosos pelo início do espetáculo. Maravilhoso! Eu estou levando para a minha sogrinha, que ela é muito fã, ardorosa, está com 91 anos. Não pode vir, está doentinha, eu estou levando para ela. Maravilhoso! São muitas emoções, muito bonitas. Tem a minha filha que nasceu no dia do aniversário dele, de parto normal, eu não sabia. E eu faço dia 14 de abril e hoje estou aqui ganhando um presente dos meus filhos. É, claro, vou dormir agarradinha nele junto com o maridinho. A sócia colorada exibia com alegria sua carteirinha e falava do orgulho em ter o rei em sua casa mais uma vez. Muito orgulho, eu gostaria de ganhar uma rosa do rei, é o meu sonho. Enquanto Roberto Carlos não subia ao palco, o público ia fazendo aquecimento, tendo as músicas na ponta da língua. Oh, por você, eu tenho tanto, você é de estrela, nem mesmo o céu, e o infinito será maior, e o meu amor, nem mais bonito. Até que 20 para as 10 da noite, o rei subiu ao palco e começou a cantar os sucessos que emocionam o público desde a jovem guarda. O show de Roberto Carlos foi o primeiro de muitos que o Internacional espera receber no Beira Rio, já que o renovado estádio Colorado tem uma infraestrutura completa e consolidada cada vez mais, como uma casa de mega eventos. Isso é importante para muita gente, isso é importante para a cidade de Porto Alegre, inclusive. Porto Alegre tem carências de bons locais para shows, são poucos os espaços que a gente tem. Eu acho que o Beira Rio se firma com mais uma oportunidade, mais uma opção para bons espetáculos e para espetáculos de grande porte com um público grande. Para o público também é importante, para o estádio confortável, adequado, com um sistema de som bom, com conforto, com um bom sistema de evacuação, coisas que são necessárias quando a gente tem um público de grande porte, com muita gente. E para o clube também é muito interessante, na medida que mostra o estádio, que mostra, que expõe a marca internacional durante esses shows e é também uma fonte de receita a mais que o clube tem. Olha para Andrés, ele deu uma confiança para eu chutar e pronto, nesse momento eu tinha muita confiança em chutar esse penalti e foi bom porque serviu para descontar no marcador. E aí E aí E aí Eu vejo que Rodrigo ia ganhar a primeira bola e me posiciono logo para... Para a segunda bola, no segundo pau para tentar empurrar essa bola dentro do gol. E lógico que nesse momento foi uma alegria grande por conseguir um empate desse jogo que estava quase perdido. E depois, uma confiança muito grande que ainda tínhamos a possibilidade de ganhar esse jogo, esse quarto de final. Acho que fizemos mérito para fazer o 3-0. No dia 15 de abril de 1981, nascia em Buenos Aires, na Argentina, Andrés Nicolás D'Alessandro. O craque chegou ao Internacional em 2008 e fez sua estreia no Grenal, válido pela Copa Sul-Americana do mesmo ano. Capitão colorado e ídolo da torcida, Dali foi decisivo nos diversos títulos conquistados pelo Inter desde então, como a Sul-Americana, a Copa Suruga, a Libertadores, a Recopa e cinco campeonatos gaúchos. Legenda Adriana Zanotto Chegou a hora de testar os conhecimentos dos colorados e hoje o participante do Quiz do Torcedor é você que está nos assistindo. Vamos às perguntas? Primeira pergunta, em que ano ocorreu o retorno de Dunga Winter? Alternativa A, 1998? Alternativa B, 1999? Ou alternativa C, 2000? A alternativa correta é a letra B, 1999? Vamos à segunda pergunta do nosso Quiz. Quem foi o goleador colorado na Copa Libertadores América do ano de 2010? Letra A, Alexandro? Letra B, Juliano? Ou letra C, D'Alessandro? Se você respondeu a letra B, Juliano acertou. A terceira pergunta é, qual o placar da vitória colorada contra o Curitiba na partida anulada pelo Campeonato Brasileiro de 2005, repetido dois meses após a anulação? Letra A, 1 a 0? Letra B, 2 a 1? Ou letra C, 3 a 2? Alternativa correta é a letra C. Próxima pergunta, qual o número de vitórias coloradas na campanha do tri-brasileiro Invicto em 1979? Letra A, 14? Letra B, 15? Ou letra C, 16? E acertou quem respondeu a letra C, 16? Quinta pergunta do nosso Quiz Colorado. Quem foi o colorado artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1976? Letra A, Dario? Letra B, Lula? Ou letra C, Valdomiro? Se você respondeu a letra A, Dario, acertou. Mais uma pergunta aqui do nosso Quiz Colorado. Em que ano o estádio Beira Rio recebeu o número máximo de torcedores em uma partida? Letra A, 1969? Letra B, 1971? Ou letra C, 1972? Alternativa correta é a letra C, 1972? Próxima pergunta, qual foi o último colorado a ser goleador em uma edição do Campeonato Brasileiro? Letra A, Christian? Letra B, Nilsson? Ou letra C, Dario? A resposta correta é a letra B, Nilsson? Quando ocorreu a primeira eleição direta com o voto do associado para a presidência do Internacional? Letra A, 1999? Letra B, 2001? Ou letra C, 2003? A resposta correta é a letra B, 2001? Letra B, 2001? Qual a data do primeiro título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Inter em 1975? Alternativa A, 11 de dezembro? Alternativa B, 14 de dezembro? Ou alternativa C, 17 de dezembro? Acertou quem respondeu a letra B, 14 de dezembro? Vamos à última pergunta do nosso quiz. Em que ano ocorreu a primeira vitória do Inter sobre o seu maior rival? Letra A, 1909? Letra B, 1912? Ou letra C, 1915? A resposta correta é a letra C, 1915? E aí, torcedor colorado? Acertou muitas perguntas? Fique ligado que semana que vem tem mais quiz pra você! E aí, torcedor! E aí, torcedor!